Fala pessoal, bom dia! Vamos nos preparando aqui para fazer mais um cafezinho, tudo bom com vocês? Domingão é um pouco mais tarde, senão eu não aguento o tranco. Bom dia, bom dia! Tudo bom, gente? Vamos lá! Gostaram do... Oi, Luca, tudo bem? Gostaram do... Gostaram da live de ontem? Com o Rodrigo? Tapa bom, né? Gostei bastante. Vamos lá... Tudo bem, gente? Vamos lá! Então, ó... Estava pensando aqui num assunto... E... E... Eu vou fazer um comentário rápido aqui sobre o negócio que aconteceu essa semana, sobre um artigo que saiu... E... E aí depois, se vocês quiserem, vocês fazem algumas perguntas aí, a gente mata um tempinho a mais com dúvidas de vocês, pode ser? É... Essa semana saiu publicado uma... Como se fosse uma revisão, assim, um artigo desses de... Tudo bem, Aleu? Cara, dormia para os fracos! Não, dormia é super importante, brincadeira. Vocês sabem que eu gosto de dormir, eu gosto da ciência do sono. Mas saiu um artigo de uma revista importante, né? Aquelas revistas que os médicos reconhecem como... Como... Uma das mais importantes, né? Que é o New England Journal of Medicine. E... Sobre leite. Então, quer dizer... A revisão é aquele artigo que um autor, né? Uma equipe de especialistas se reúne. Dá uma passada geral em toda a literatura que foi publicada sobre o determinado assunto. Entendeu? E ainda consegue publicar numa revista de renome. Quer dizer... Tudo leva a crer que vai ter bastante coisa legal, bastante conclusões para você tirar e tal. E... Sobre leite, né? Quer dizer, sobre nutrição, de uma certa forma. E... Então, eles até separaram, assim, por partes, né? Então, qual é o... O que que a... Como que fala? O que que a... O que que a literatura diz sobre leite e o impacto que ele pode ter sobre a doença X, sobre a doença Y? E... O que que o leite faz com a doença cardiovascular? O que que o leite faz para a obesidade? O que que o leite pode fazer? Qual que que os estudos dizem que o leite faz para a doença X, Y, Z? E... E o que é impressionante para mim, assim, é que me chamou muita atenção nesse... 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 Nesse estudo. É que... Eu até estava lendo no computador, né? Então fica fácil. Eu coloquei... Eu coloquei naquela lupinha, sabe aquela lupa que tem de procurar palavras? Aí eu coloquei... É... Associação, em inglês, né? Association, ou associados. No sentido de que o leite estava... Esteve, né? Foi mostrado que esteve associado com o desfecho tal, entendeu? Que é uma... Um nível de evidência muito ruim, entendeu? É aquele estudo de questionário que eu falo para vocês. Você pega uma população qualquer e você... Tudo bem, Luca? É... Estou com saudade, viu? Volta para casa logo. E... Você pega um questionário, entendeu? E... É... Você dá para as pessoas e acompanha elas por um tempo, entendeu? E... E... E aí você vê o que o desfecho acontece. Mas veja bem. É... A pessoa respondeu que toma X copos de leite por semana. E ela, às vezes, nem tem muita certeza disso. Às vezes, nem tem. Às vezes, não é tão certo, assim. E outra... É... Será que a pessoa que teve o desfecho infarto, por exemplo, entendeu? Foi por causa do leite? Será que não tem nada mais no estilo de vida que está embutido nesse... Nesse negócio que não poderia ter impactado? O pessoal tenta ficar de olho nas principais, né? Tenta controlar tabagismo. Tenta controlar atividade física. Mas em nutrição é muito complicado controlar tudo. Porque dentro de cada comida tem pelo menos aí umas 10 coisas diferentes para controlar, entendeu? Tipos de gordura, tipos disso, tipos daquilo. Moral da história. Você vai apertando o botão da lupinha lá. E ela vai mostrando... Ela faz como se fosse aquela caneta amarela, sabe? Ela vai mostrando no texto onde tem aquelas palavras. Meu, tinha 50, literalmente, 50 palavras. Associado, 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 associado. Ou seja, o estudo praticamente inteiro foi baseado em associações, em estudos observacionais, que chamam. Estudo onde você observa o que acontece com as pessoas sem intervir, sem fazer um experimento científico, entendeu? E aí já viu, né? Tem resultado para tudo que é lado. E não dá vontade de confiar em nenhum deles, entendeu? Porque o leite está associado com sei lá o quê. Por outro lado, em outro estudo, falou que o leite está associado com o contrário. E, entendeu? Fica frouxo, né? E a gente começa a desanimar e fala que nutrição não é importante. Porque os estudos não são conclusivos, etc e tal. Não é a nutrição que é ruim, entendeu? Ela é. Tocar violão no bar, cala-se rosa. É isso. É aquela história também. Tem um exemplo bom que eu gosto muito. Que é assim... Bombeiros estão associados com incêndios. E é verdade. Sempre que tem um incêndio, tem um bombeiro junto, entendeu? E o desavisado lê essa informação ou vê o bombeiro sempre... Olha, toda vez que tem um incêndio, tem um bombeiro do lado. E periga o cara começar a achar que o bombeiro causa incêndio, entendeu? E esse é o perigo da associação, entendeu? Esse é o perigo da associação. Você não consegue ver para que lado essa relação está jogando, entendeu? Quem causa quem. Bombeiro está relacionado com incêndio, mas não tem nada a ver com causar incêndio. E a mesma coisa lá com o exemplo do Eric de tocar violão no bar da Sirrosa, entendeu? É porque... Ou então teve um... Tem um que é assim... Como é que era o negócio? O consumo de sorvete... O consumo de sorvete na praia, numa cidade de praia, estava associado com acidentes com tubarões e raios e água viva e tal. Entendeu? Aí o pessoal... Será que é o... Esse é o exemplo do Zé Neto, né? Que é um especialista nisso, tem um curso disso, que é um nefologista aí. Então, é porque quando está quente, as pessoas estão na praia, entendeu? E estão tomando sorvete e entram no mar e aí a taxa de acidente com esses bichos do mar aumenta. Então, daqui a pouco você começa a achar que o sorvete chama o tubarão, sei lá, essas coisas assim. Esse é o problema dos estudos de associação. Eles mostram uma relação geralmente vaga e não conseguem esclarecer demais, entendeu? E eu ainda gosto de fazer a crítica, além disso, de que o jeito que você capta essa informação ainda é muito ruim, geralmente. Entendeu? Porque você precisa... Como você não está experimentando, você não está dando o sorvete pra ninguém, você não está dando leite pra ninguém, você só pergunta pra ele qual é o hábito que ele tem, entendeu? Fica super vago, super vago. Enfim, fiquei meio decepcionado com o mega paper, mega estudo publicado numa mega revista sobre mega revisões e assuntos e tal, e ele não mostrou grande coisa. Tinham poucos estudos experimentais, estudos de intervenção. Tinham alguns estudos de intervenção, onde você vai lá, pega uma população e fala assim, metade de vocês vai tomar leite e metade de vocês não vai, vai tomar outra coisa, vai tomar água, vai tomar suco. Até é importante perguntar o que você vai substituir o leite, entendeu? Por o quê? Porque você não periga, você ainda está observando o efeito do suco, por exemplo. Se eu fosse fazer um estudo desse, eu trocaria por água, né? Enfim, mas existem estudos que trocam por suco e ficam concluindo que o leite é que fez, e às vezes não... enfim, é complicado. Tinha alguns estudos de intervenção, de fazer um experimento, entendeu? E esses são os mais, assim, com mínimo efeito, entendeu? Nem pro bem, nem pro mal. Então a minha conclusão, olhando só pra metade do estudo, né? Era que os poucos estudos de intervenção... Ah, e outra coisa que eu lembrei, desses de intervenção, imagina, você vai fazer um estudo pra estudar o leite. Mas, sabe como é que é, né? Qual que é a opinião vigente sobre o leite hoje em dia? A opinião vigente é que leite tem que ser desnatado, entendeu? Que é um produto que praticamente nem existe naturalmente. Você tem que... uma indústria de leite lá, uma processadora, alguém lá, tira a nata pra fazer queijo e solta o sorinho pra nós, entendeu? Então, quando você vai fazer um estudo de experimentação, você ainda vai lá e dá leite desnatado pra pessoa, entendeu? Então, pra mim, que recomendo que as pessoas tomem leite integral, quando forem tomar, também não serviu de grande coisa. O leite desnatado é mais doce do que o integral, né? Ele, gole por gole, ele tem mais açúcar. Então, enfim, um estudo meio decepcionante nesse sentido, porque... Mas é aquela coisa que, no fundo, a gente já sabe, né? É muito difícil estudar nutrição. É muito difícil. Tem sido muito difícil. E mesmo que agora a gente esteja mais atento pra essas coisas, continua sendo difícil você driblar essas limitações, entendeu? Mas eu fiquei até surpreso que não apareceu na manchete de alguma revista por aí, entendeu? Falando alguma coisa do leite. Como não tinha nenhuma conclusão muito impactante, talvez o pessoal tenha deixado passar. Mas geralmente, quando aparece uma coisinha, por menor que seja, por pior que seja o estudo, isso que é impressionante pra mim, né? Por pior que tenha sido o estudo, no sentido de limitações e a metodologia e tudo mais, o pessoal manda lá na capa do portal de internet sem dó, entendeu? E aí chove mensagem em box aqui perguntando, doutor, você viu a reportagem? Você viu aquela comida que é perigosa, XYZ e tal? E... Aí quando você vai ver, não merece toda essa atenção, assim. Ai, ai, ai. Essa parte que requer atenção, pra não rolar uma queimadura. E aí? Temos... Temos alguma história de banheiro esvaziando? Eu sei que tem, gente. Eu sei que tem. Só falta criar coragem pra me contar. Negócio de beber café. Isso aí. Beber café, beber água, tereré. A grande verdade é que... Então, esse é o negócio, né? Ainda tem uma... Ainda tem uma... Como é que fala? Ainda tem uma questão que é nítido com várias outras comidas e que a gente, às vezes, deixa passar e não pensa muito nisso. Quando você pega, por exemplo, e fala de... E fala de... É... Doce. Entendeu? Quanto sorvete alguém pode comer sem se prejudicar? Entendeu? Porque a gente sabe que... A gente sabe que... A gente quer comer certo. A gente quer saúde. A gente quer... Desempenho físico. A gente quer envelhecer bem. A gente quer um monte de coisas. Entendeu? Mas... É... A gente quer ir na festa de aniversário também. A gente também quer comer bolo. A gente quer... Entendeu? A gente quer comer o que tem de gostoso pra comer. Então, a gente fica nessa... Nesse dilema, entendeu? De quanto... Quando... Entendeu? Quantas vezes eu posso comer e tal. E... E é difícil de ter essa certeza. Mas é... Isso remete a um conceito da tolerância à comida, né? A comida XYZ. Então... É... Pouca repercussão. Vai causar pouco problema. Mas... Se ela começar... É... Mas se ela começar... É... A... 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 Consumir demais. Entendeu? Ela... Ela... Extrapola essa tolerância dela e ela começa a ter repercussões negativas. Se for glicose, ela começa a ficar mais tempo hiperglicêmico. Ela pode ter diabetes. Ela começa a engordar e tal. Agora... Isso também pode acontecer pra leite. Entendeu? E... E... Porque... Como eu falei... Não é só a glicose, né? Você tem a... Você tem outro açúcar que tem uma digestão mais diferente que a lactose, né? A lactose requer uma enzima especial pra ser quebrada. É... Você tem as proteínas lá que o pessoal falou da caseína e tudo mais. Tem caseína A1, caseína A2. Tem vários tipos de proteína. E tudo isso aí é... Tem aqueles rastros de evidências que podem fazer diferença. Mas ninguém sabe direito. Entendeu? Assim, no sentido de... Ninguém sabe direito e ninguém tem dados definitivos sobre isso. Então, o pessoal pergunta... 200 ml de leite pode subir a glicemia? Pode. Depende do paciente. Entendeu? Depende da pessoa que tá tomando leite. Uma criança com tolerância normal à glicose e à lactose vai tomar com o pé nas costas. Não... Não vai acontecer nada. Entendeu? Mas se você pegar uma pessoa diabética e botar ela pra tomar leite integral, puro, sem açúcar, sem nescau, sem nada. E ela vai ter uma subida, às vezes, considerável da glicose. Então, pode fazer diferença, sim. Agora, é... É muito individual. Por isso, em relação à tolerância à lactose, ainda é um pouco mais específico. Porque se refere à sua capacidade de digerir o leite, a lactose do leite, e de dar conta do açúcar depois que você digeriu. Então, é uma dupla questão, né? Só que você vai ter repercussões diferentes. Então, ó... Tem... Aí que tá. Aí entra uma... A Elia aqui, ó, tá comentando um negócio que é interessante. É... Aí entra outro tipo de tolerância. Entendeu? Ela diz que tem alguma doença autoimune. E que hoje são... Pode... Nem sei se é autoimune, né? Tem que ver certinho o quadro dela. Mas é muito... Acontece isso com dor. Entendeu? Artralgia. Dor na articulação, por exemplo. Dor de cabeça. Dor. Dores. Inflamação, o que o pessoal fala. E... E aí você vai lá. E a pessoa, por experiência própria, por estar sempre prestando atenção na alimentação. E esse que é o problema. Ela tá prestando atenção, mas... Tem que ver o quanto que isso é realista. Sei lá. Enfim. Não quero me aprofundar demais aqui. Vou ver se não me perco. Mas as pessoas começam a perceber que consomem um alimento qualquer. Um ou dois ou três. E a queixa dela. O sintoma dela piora. Ou seja... É... Sugere que existe algum tipo de ativação desses processos inflamatórios com o alimento A ou B ou C. E depois de um certo tempo, se a pessoa investiga bem, ela vai ficando... Vai acreditando nisso de verdade. Quer dizer, ela vai confirmando isso ao longo do tempo. E aí o que você faz? Eu acho... Eu acho que você vai lá e deve realmente tirar. É o que ele tá falando aqui, ó. Ela se tornou carnívora. E tem uma galera dessa tribo carnívora aí que jura de pé junto que você eliminar as plantas da sua dieta Alivia processos auto-imunológicos. A gente tem muitos causos. Causos. Relatos sobre isso. Entendeu? Mas pouco experimento científico ainda. Mas eu acho muito interessante porque é uma coisa que às vezes acontece e a pessoa não tá esperando. E ela conta igual. Entendeu? Então a pessoa, por exemplo, entra na história de comer mais carne pra tratar o diabetes, pra perder peso, com um certo objetivo E depois ela retorna e fala, olha, de brinde, entendeu? Sem eu esperar. Eu nem sabia disso. E ela conta a mesma história. Então ela refere à diminuição da compulsão. Ela refere à diminuição da artralgia. Ela refere a um aumento enorme da disposição. Tudo em linha com o que todo mundo fala. Entendeu? Então ela não foi sugestionada. É diferente eu estar falando aqui pra vocês. Vocês escutam eu falando. Olha, melhora a dor na perna. Melhora a dor no joelho. Aí você vai lá e fala, olha, melhora mesmo. Entendeu? Isso aí pode ser sugestão. Entendeu? Mas é interessante. Eu já vi isso acontecer também. Eu não duvido disso. Mas é interessante demais. A gente tem algumas dicas, né? Tem algumas pistas pra seguir sobre isso. Mas o fato é que é tudo muito, muito novo ainda. O movimento de olhar pra aquele monte de substâncias da carne é muito recente ainda. Mas enfim, talvez seja a dieta mais fácil de estudar, por outro lado. Montar um estudo científico. Imagina, um dos grupos vai ser sorteado pra comer carne pura, igual, todo dia praticamente. Entendeu? Quer dizer, você ao invés de pegar várias comidas que se relacionam entre si em quantidade diferentes, múltiplas refeições por dia, você vai lá e, paf, carne. Uma vez por dia, duas, entendeu? E aí é esse grupo contra a rapa, entendeu? É esse grupo contra qualquer outra coisa. E você tenta ver o que acontece com as pessoas. Talvez simplifique, né? Você tire muitas variáveis dessa história. É uma questão de achar aí um pesquisador que esteja disposto, né? Que tenha a cabeça aberta o suficiente. Mas é... Olha lá. É comum. Tô falando pra vocês. É só ler os comentários aí, ó. Existe uma relação da dieta com dores e inflamação, entendeu? E a gente escutou a vida inteira que era... Que era... Que era pra comer grãos e pra comer fruta e etc. Pra ficar bem, entendeu? E parece que não é, não. Parece que é o contrário. Mas enfim, gente, o assunto era esse. Não só o leite por si, entendeu? Eu acho que o leite é um alimento opcional, entendeu? Você vai lá e consome se você gosta. Não deve ser uma parte muito importante do seu dia, entendeu? Do seu dia alimentar, quer dizer, das suas refeições, do seu dia. Mas pode ter lá uma dosezinha. Se você tolerar bem, entendeu? Mas vale a pena experimentar. Porque, olha lá, essas histórias são muito interessantes, ó. Dor de artrose acabou. A Josepina aqui, ó. Sumiu de todas as dores. É muito comum. A Eli falou da dieta carnívora. Que já tinha sido low carb, entendeu? E ainda tinha atividade. Porque a dieta low carb é ao contrário do que o pessoal fala. Ela costuma ser muito rica em saladas, né? O pessoal fala aqui, mas como é que vai ficar sem fibra? Isso é um assunto à parte também, essas tal das fibras aí. É outro daqueles que os estudos sobre fibra... Olha, eu sei que vocês escutaram falar um monte sobre fibra na vida já. Mas você vai na literatura. Ler sobre fibra é um troço que de dar vergonha. É um estudo pior que o outro. Olha lá. Ricardo. Reduziu os vegetais e acabou a constipação. Eu escuto isso toda hora. E tá na literatura desse jeito aí. A literatura, o pouco que tem na literatura, sugere que as fibras... Pra muitas pessoas, não todas. Pra muitas pessoas... Pioram a constipação. Pioram os sintomas desconforto gastrointestinal. Distensão, gases, cólica, empachamento, azia. É impressionante. Impressionante. Como que a nutrição rodou por um canto doido esses últimos anos. É impressionante. E é isso que vocês estão vendo. Isso que é mais interessante, né? As pessoas estão ficando mais seguras de experimentar por si próprios, né? Isso aí tem um nome, né? O pessoal fala o cidadão cientista. A pessoa vai lá, ela não tem um laboratório de pesquisa dele, entendeu? Não tem verba, não tem isso, não tem aquilo. Mas, ela tem a si mesma. E ela presta atenção. Ela vai mudando as coisas pra lá e pra cá. E vai observando, vai prestando atenção no resultado. Não é a coisa mais precisa do mundo, mas quando você fala de conforto, não tem muito o que comprovar. O que vale é o seu conforto pra você, entendeu? Então, se pra você, você acredita que comer carne é bom, comer fibra é ruim, cara, é pra você. Agora, saiba que ninguém sabe do futuro, entendeu? Como ninguém sabe muita coisa. Mas, é, você tá experimentando e você tá vivendo hoje melhor. Então, é bem interessante, é bem legal. Será que não vai afetar os fins? Não, não vai. Isso a gente sabe. Isso já foi testado, entendeu? Isso tem estudos comprovando, tá bom, Flamingo? É, não vai. Até porque, o jeito que eu organizei isso na minha cabeça é o seguinte. A gente começou a falar que uma dieta hiperproteica pode ser perigosa pros rins. Mas quem foi que disse o que é hiper? Quem foi que... Da onde veio o dado de que X quantidade de carne é muito, entendeu? Ela é muito comparada com alguma outra coisa, entendeu? E isso foi tirado de estudos bem mais ou menos, entendeu? Que muitas vezes não foram nem muito... Não foram elaborados pra decidir isso, entendeu? E o interessante é o seguinte. Proteína gera... Olha, isso aí... Essa é uma exceção, viu, Selma? Eu vou interromper o que eu tava falando aqui porque isso é importante. Pra quem tem doença inflamatória intestinal, entendeu? Pode ser intestino irritável. Pra quem tem doença de Crohn... Olha, é... Tem uns relatos mais robustos na literatura. Eu tentaria... Eu tentaria... Se fosse eu... Não é recomendação. Se fosse eu... Eu tentaria tirar todas as fibras na hora, pra ver. Um mês. Um mês. Um mês sem fibra. Só pra ver. Porque tem cada relato de levantar os cabelos na internet, entendeu? Desses cientistas cidadães aí. Que é bem impressionante, entendeu? Dá uma pesquisada na internet e olha porque... Não faz sentido você pegar o intestino irritado, inflamado, entendeu? E passar por dentro uma bucha vegetal, que é o que a fibra é. A fibra costuma ser abrasiva, entendeu? No intestino, passeando e irritando mais ainda, entendeu? Então, enfim... É bem impressionante. Sabe o que eu fico pensando? Quando você tem um problema intestinal... Quando você tem diverticulite, que é muito comum, né? E você inflama um pedacinho do intestino e tudo mais... Sabe o que o médico... Sabe o que o médico prescreve? Dieta sem resíduo. Quando o bicho pega, você tira a fibra, né? E aí, quando o paciente vai de alta, você bota a veia em cima. Isso na cabeça não faz sentido, entendeu? Se dieta sem resíduo é o que faz sarar a diverticulite, que dá repouso pro intestino, um cara inflamado tem mais. É que ficar assim a vida inteira. Porque olha o que tá em jogo, entendeu? Voltando à proteína. Voltando à proteína, o que acontece é que você pode querer comer a picanha inteira, só pra você hoje, entendeu? Acende a churrasqueira, domingão, come a picanha só você. Come carne loucamente, tá? Você vai conseguir jantar? Provavelmente não. Você vai ter muita vontade de tomar café da manhã? Da manhã? Provavelmente não. Porque a carne dá essa sensação de que você comeu um boi. E que demora, demora pra vir, demora pra vir o, demora pra vir o, demora pra vir o, aquela, aquela, aquela vontade de comer de novo. Não, não é conseguir, é conseguir, é conseguir todo mundo forçando, a gente, é só botar sorvete junto que você consegue, entendeu? Mas, no segundo, no terceiro dia que você vai tentar fazer uma refeição muito, muito rica em carne, entendeu? Você tende a comer menos. Quase todo mundo percebe isso. Quase todo mundo percebe isso, entendeu? Você começa animadão e fala, olha, o doutor deixou eu comer carne e tal, eu vou comer uma picanha inteira. Você come uma picanha inteira no primeiro dia. No segundo dia, geralmente você, no segundo não, vai, na segunda semana, você tende a notar que chega a hora da refeição e você não tá pronto pra comer ainda. É muito comum. Eli, você que é da tribo dos carnívoros aí, quantos de vocês fazem uma refeição por dia só? Uma boa parcela, entendeu? Talvez, claro, não todos e tal, mas é uma boa parcela, entendeu? Olha lá, quando não quer perder peso, aumenta a carne. Cara, é incrível, é incrível. Eu escuto de pacientes, ele fala, doutor, eu queria ganhar peso. Sabe aqueles diabéticos magros? Eu queria ganhar peso, eu tô comendo carne igual um tigre. E eu só fico forte. O cara tá, o cara não consegue engordar. Comendo um quilo, o quanto ele aguenta de carne, ele não consegue engordar, entendeu? Ele tenta exagerar e não consegue ganhar gordura. É impressionante. Eu acho isso fascinante, entendeu? Então, moral da história, gente. A gente... Olha lá, 800 gramas por dia, duas refeições. Esse é o comum. E não é difícil de perceber que quando você é do integralzinho, da bolachinha, da frutinha, o apetite vai desregulando e vai rodando pra cima, entendeu? E quando você come comida, carne, ovos, um queijinho aqui e ali, um negocinho, o seu apetite roda e vai ajustando pra baixo. Eu, até hoje, eu já tô nessa estrada aí, nessa dieta nova faz uns... Tá indo pra... Eu não lembro se era cinco anos agora, eu acho. E eu fico pensando no tanto que eu como, comparado com o passado, é impressionante. Eu nem acredito, entendeu? Proteína não acumula. Acumula. Acumula no músculo, entendeu? E isso tem estudo mostrando. Você aumenta a proteína em 100 horas. 100 horas é aquele povo que não ganha músculo fácil, né? E as 100 horas mudam a composição corpórea. Elas tendem a perder gordura e ganham massa magra só com a dieta. Muito massa. Então, eu não posso comer carne vermelha por causa da proteína. Não, mas o que você quer é comer proteína. Por que eu não gosto de comer carne vermelha? Sei lá, a Fátima tem que ver de onde veio essa orientação. Eu acho ela perigosa. Não comer proteína. Comer proteína de menos, eu acho que é muito mais arriscado do que buscar comer demais. Arriscado, entendeu? Claro, tem algumas poucas limitações, entendeu? Será que eu não envelhece mais rápido? Cara, procura os carnívoros na internet. Procura os carnívoros na internet, viu Flamengo? É impressionante. É impressionante. O povo não envelhece. Sabe aquela história de tomar colágeno? Sabe aquela história de tomar cápsula de colágeno? Isso aí é conversa mole, entendeu? Mas carne, ovo, são as maiores fontes de proteína que o seu corpo vai usar para produzir colágeno, entendeu? Que existem, entendeu? Ó, Fátima, você deve estar comparação pelo seu médico, você perdeu 50% da função renal. A literatura médica não fala isso, tá? Mas eu não vou interferir com o seu negócio, não. A literatura fala que não há estudos abaixo de 30%. 30% do que restou, entendeu? Que é o tal dos 5 graus de inspeção renal. A partir do grau 4, você tem que maneirar, entendeu? Mas, enfim, ainda é, de certa forma, controverso, tá? Então, enfim. E outra, né? Eu sempre falo isso. A gente fica comendo de proteína, mas quem não for comer proteína vai ter que comer arroz. Quem não for comer proteína vai ter que comer pão integral, entendeu? Então, o que você vai colocar no lugar da carne, sei lá o que, tem que ver muito bem o que vai ser. Especialmente nesse contexto que a gente conversa aqui, entendeu? Do diabetes, das coisas, da certa fruta. Porque isso aí, se você for resistente à insulina, vai te piorar a situação mais do que a carne. Então, a carne tem risco. Tudo tem risco, né, gente? Tá vivo, tem risco. Tem risco de cair um avião na minha cabeça aqui agora, né? De vocês também, entendeu? Tem risco, pode ser risco grande ou pequeno, mas tem risco. Então, comer carne tem risco? Talvez. Mas e comer arroz? Comer arroz ninguém tem medo, né? Eu já vi muita gente se machucando seriamente comendo arroz. Entendeu? Então, por isso que eu falo que é complexo. Não tem regra fácil nisso. Entendeu? Então, se você come peixe e frango, pode comer peixe e frango, viu? Bastante. Mas é isso. Beleza, gente. Ninguém quis falar comigo. O cafezinho tá esfriando aqui já. Então, vamos embora pro domingo. Um abraço. Obrigado. Amanhã tem live, uma hora da tarde. Amanhã tem a aulinha. Entendeu? Vamos preparar aí, ó. Nas três redes. Então, tô pensando no assunto ainda. Vou ver se eu monto uns slidezinhos. E na segunda noite a gente vai pra... Eu vou pra... Vou dar aula em Brasília. Pensou? Que chique. Depois eu conto pra vocês como é que ficou. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Bom domingo. Até mais. Tchau. Tchau.